Bom, a gente volta a falar de economia, lembrando que a sexta-feira foi de bons resultados no mercado financeiro aqui no Brasil, mas e esta segunda-feira? Nosso convidado é o economista Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, como sempre, uma honra te receber aqui. Abraço. Estamos sem o seu áudio e só passando os números aqui das cotações, nós tivemos o dólar numa queda, a cotação R$ 4,888, o valor mais baixo em um mês e a alta da Bovespa 0,29%. O Alex Agostini, o que pesou no mercado financeiro nesse começo de semana? Aliás, numa semana que vai ser muito marcada pelas questões econômicas, as notícias econômicas, né Alex? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Olá, Thiago. Boa noite. Agora sim? Agora sim. Está ótimo. Olha, na verdade é um reflexo, né? Nesta segunda-feira o reflexo foi do que aconteceu na semana passada, principalmente após a super quarta, né? Que foi a decisão de taxa de juros no Banco Central norte-americano, que os juros ficaram estáveis mais uma vez. O discurso mais dovish, né? Do governo norte-americano, principalmente do Banco Central, aliás, mostrando que, olha, os juros podem ser que não subam tanto quanto se esperava, né? Ou seja, tinha ali uma possibilidade de juros de alta em dezembro, ainda existe, mas com uma chance um pouco menor. A inflação parece que continua dentro da trajetória esperada de desaceleração e a atividade econômica continua seguindo firme, né? O chamado pouso suave. No Brasil, a decisão de corte de meio ponto aqui no Banco Central, meio ponto na taxa de juros básica, também dentro do esperado, mas com um discurso focando ali a questão fiscal. E na sexta-feira, pós-feriado, houve alguns indicadores nos Estados Unidos, no mercado de trabalho, mostrando que, de fato, a economia americana vai para aquele chamado pouso suave. Então, hoje, com fundamentos econômicos, uma situação um pouco mais tranquila, claro, tem o risco dos conflitos geopolíticos, isso segue no radar dos investidores, mas aqui no Brasil a situação acabou sendo muito positiva. Uma semana que deve pesar os indicadores econômicos, mas, Thiago, tem ainda a questão fiscal, ou seja, por um lado, o Haddad ganha ali apoio do mercado financeiro, mas, por outro lado, segue o fogo amigo de alguns ministros, né? Sim, a gente estará acompanhando sempre com a sua participação aqui na programação sempre da Jovem Pan. Alex Agostini, muito obrigado, boa semana, voltaremos a nos falar. Valeu. Obrigado, até mais. Obrigado.